Estamos reunidos para rezar mais um dia da novena, em honra à Nossa Senhora Aparecida. Já estamos quase no finalzinho, hoje é o sétimo dia da novena. Daqui a dois dias a gente já chega no dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E por isso estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Afasta-te de mim, Satanás, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te expulso de mim dos meus pensamentos e que o próprio Deus te acorrente te jogue para bem longe onde a mim nada poderás fazer. Amém. E eu te convido a deixar as suas intenções nos comentários, colocar aqueles que você ama debaixo do manto de Nossa Senhora Aparecida, entregando as suas intenções, aquilo que está no seu coração, as pessoas que te pediram oração nesse sétimo dia da novena, no qual a gente vai rezar pelas vocações. Hoje a gente vai pedir a Nossa Senhora Aparecida para iluminar a nossa mente, a respeito da nossa vocação, para reafirmar a nossa vocação, porque é uma missão. Todos nós aqui, nós temos um chamado. Nós somos chamados a uma vocação. E a gente pede que Nossa Senhora nos ajude a entender, nos ajude a viver, nos ajude a caminhar nessa jornada. Por isso vamos iniciar a nossa novena. Meu Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-nos em socorrer. Ó Virgem Puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens, eu vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vos rogo de receber, as que nessa novena eu vos consagro. Já vai deixando no coração de Nossa Senhora tudo aquilo que você quer entregar nesse dia da novena. Vós sois o seguro-asio dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de misericórdia, e por esse título não podeis deixar de entenecer-vos à vista das minhas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a minha esperança, e por essa razão não podeis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai-nos que sois Nossa Mãe. Sétimo dia. Aurora nascente e pura, Imaculada Maria, eu me alegro e exulto convosco, porque no mesmo instante da vossa conceição, fostes confirmada em graça e tornada impecável. Dou graças e exalto à Santíssima Trindade, que somente a vós distinguiu com esse especial privilégio. Ó Virgem Santa, alcançai-me um total e contínuo aborrecimento do pecado sobre todos os outros vales, e que antes morra do que torne a cometê-lo. Amém. E pedimos mais uma vez nessa novena, durante toda essa novena nós pedimos a ajuda à Nossa Senhora, para que a gente possa passar longe do pecado, para que a gente possa viver uma vida mais próxima de Deus, longe daquilo que aborrece a Deus. O pecado aborrece a Deus, e por isso nós devemos estar cada vez mais longe desse mal tão grande. E por isso hoje, como disse, vamos rezar pelas vocações, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude na nossa missão aqui na Terra, a nossa vocação, seja a vocação do matrimônio, seja a vocação religiosa, seja a vocação do seribatário. E por isso pedimos a Nossa Senhora que cuide dos nossos jovens, que ainda estão decidindo a sua vocação. Não decidindo, na verdade, estão tentando entender o chamado. E pedimos a ela que nos ajude, nós que estamos na vocação do matrimônio, a viver uma vida santa dentro do nosso matrimônio, a dar o nosso sim. Aqueles que estão na vocação religiosa, que vivam esse sim com amor e fidelidade a Deus. A vocação religiosa é tão importante para nós. Muitas vezes nos traz Jesus, nos traz Deus para mais perto de nós. E pedimos que Nossa Senhora cubra com seu mando sagrado todas as pessoas que ainda estão tentando entender o chamado delas aqui, aqui na Terra. Por isso pedimos pelos missionários, pelos padres, irmãs, por todos os casados. Entregamos tudo ao seu imaculado coração. Pedimos também por todos os pedidos que vocês deixaram nos comentários, todas as pessoas que vocês entregaram nesse dia de hoje, para essa novena. Entregamos todos aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldades na saúde, por doenças, por internações. Pessoas que passam pelo tratamento do câncer, pessoas que precisam de um acolhimento materno nesse momento, que estão vivendo o luto. Pessoas que estão vivendo o luto, pessoas que estão vivendo dificuldades para encontrar um diagnóstico. Pessoas que sofrem com doenças por anos, que precisam de encontrar um diagnóstico. Que Nossa Senhora, nesse momento, ilumine os médicos. Entregamos, Mãe, todo o nosso Brasil. Entregamos também as pessoas, os brasileiros, e todas as outras pessoas que vivem na Flórida, estão vivendo as consequências desse furacão que aconteceu lá. Chegou ontem à noite, chegou mais brando, graças a Deus, mas mesmo assim chegou trazendo muita devastação. Nós pedimos que Nossa Senhora cubra essas pessoas com o seu mando sagrado. E entrego, Senhor, todos aqueles pedidos que estão no coração de cada um. E como eu mencionei, hoje eu entrego o aniversário de casamento dos meus pais. E junto desse aniversário de 32 anos de casamento, entrego minha família, entrego também todas as pessoas que são vocacionadas ao matrimônio, estão vivendo dificuldades em seu casamento, e todas aquelas que também estão aniversariando nesse mês, nesse mês tão especial, que é o mês do Rosário. Pedindo a Nossa Senhora que cubra essas famílias com o seu mando sagrado, e desejo a eternidade a todas elas, porque esse é o nosso caminho final, é a eternidade. Estando certo de que Nossa Senhora ouve nossos pedidos e leva até o seu filho Jesus, nós rezamos a oração final. Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede nossa guia nessa mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai a alma desfalecida, vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graças na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, escondei-nos sobre o seu manto. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós e pelo nosso Brasil.